Fala galera, beleza? No vídeo de hoje eu vou estar aí te trazendo a top 5 zoners do MK11 aí, são 5 melhores chars femininos com os melhores zoners aí, os melhores projéteis do jogo, você que curte o estilo zoners, que é nada mais nada menos do que um estilo de jogo aí, que você prefere manter a distância, usar projéteis aí, combatendo o seu inimigo. E em quinto lugar é ela, a princesa Edeniana, a Kitana aí, com o seu zoninho incrível galera, a Kitana aqui, ela tem a bondada dela aqui ó, você pode estar usando no alto, os projéteis dela lá tem, projétil low, é só você customizar, tem o projétil alto amplificado aqui também, tem essa postura aqui ó, da Milena aqui ó, que ela usa o size da Milena né, a postura real, você pode estar dando um teleporte aqui ó, é praticamente um teleporte, se você amplificar aqui ó, você usa a postura e amplifica aqui com o leque, então é muita ferramenta boa aí pra Kitana, você pode estar usando esse aqui também, esse aqui que leva algum oponente a launcher, esse aqui mais ou menos aqui ó, deixa eu estar mostrando aqui algum, esse aqui ó, também pode estar usando a bundada pra quebrar armaduras, então a Kitana aí, ela tem um zoninho muito forte, com o projéteis dela são muito rápidos, tem o low aqui, muito rápido também, tem o teleporte, igual eu falei aqui ó, pra você amplificar, se o oponente defender, você pode estar enganando ele também, você vai jogando o size aqui ó, se você cancelar com bola, o triângulo, você vai jogando o size, faz toda hora isso aqui ó, o oponente vai ficar ali, vai ficar pulando, vai ficar preso no seu zoninho aí, nos projéteis da Kitana, então é um mind game muito bom aí, pra você estar usando a Kitana pra utilizar esse jogo zoninho aí, low, tem o alto, ela tem a bundada aqui, aérea, ela tem também lex, aéreos né, pra você bater ali no oponente quando ele pular, e fora o teleporte que eu já expliquei aí, então a Kitana fica em quinto lugar, com certeza como char feminino, melhor zoninho aí do MK11, agora vamos pra quarta colocada, quem será que é? Comentem aí embaixo! E a quarta colocada é ela galera, a Elsa Frozen, a Frost, como vocês dão o apelido pra ela aí que seja, galera a Frost é incrível galera, de zoninho, de perto também, ela tem um zoninho muito bom, essas magiazinhas aqui, ela tem um contra zoninho, que é esse escudo aqui ó, o escudo aqui que ela tem, baixo baixo 1, pra você quebrar um projétil único aí, se o oponente usar 2, ele pode estar te acertando, ela tem aqui a voada dela aqui ó, eu acho que é avalanche o nome, se eu não me engano, você pode estar usando pra comer a tela inteira ali e fugir de algum zoninho, então isso pra mim eu considero um contra zoninho aí também muito bom. Os projéteis dela nem se fala né, tem esse que é muito rápido, tem esse aqui que é físico, um projétil físico, nem se a Jade usar aquele, aquela aura edeniana né, que ela fica rosa e passa os projéteis, ela é pega por esse projétil, ela tem aqui, ela pode jogar um projétil perto aqui ó, do oponente, ele não vai conseguir pular nem ferrando ali, então a Frost, ela tem também a broca aqui, que causa a crushing blow de uma certa distância, pra você iniciar combos. Tem a broca subterrânea também galera, se você customizar aí, procura que a Frost tem bastante ferramentas, ela tem aquelas espadas de gelo overhead, tem as brocas que ela dá a crushing blow também, se usar três vezes no oponente, então a Frost é cheia aí de magia, de zoninho aí, zoninho dano físico, magias de físicas, tem o gelo dela, ela congela perto o personagem, se ela quiser, ela não te deixa você chegar perto nem ferrando, então por isso que eu acho que ela tem que ficar em quarto lugar aí, se você discorda, você comenta aí embaixo aí, qual que ficaria aí no lugar da Frost ou da Kitana, que já ficou em quinto lugar. Então a Frost aí, pra mim, ela fica em quarto lugar, com certeza, pela magia dela, pelos projéteis rápidos, pelo contra-zone, ela se movimenta muito rápido, o pulo dela é incrível, os melhores pulos aí do MK11, você não sabe o que pode vir, pode vir um chute com a voada dela aqui, a avalanche dela, né? Ela tem muita coisa... E de perto, então, a Frost é incrível, galera. De perto também, a Frost dá uma dor de cabeça incrível aí pros seus oponentes, você que joga de Frost deve saber. Ou se já pegou uma Frost também, com certeza já sofreu na mão dela. Então a Frost, ela fica aí, com certeza, em quarto lugar aí, com o melhor zoninho do MK11. Agora vamos pra terceira colocada. Quem será que é? Comentem aí embaixo. Bora lá. E é ela, a terceira colocada do melhor zoninho do MK11, é a Scarlet. A Scarlet aí, linda, do MK11. Você já deve ter lutado contra uma Scarlet. Galera, a Scarlet, ela tem zoninho muito rápido. Ela pode te deixar ali no canto, sem você fazer nada, se você não manjar aí de punir ela. Ela tem isso aqui que volta a magia pra ela. Ela pode amplificar, fazer magia low. Ela pode teleportar aqui, ó. Se ela quer, se ela não quer que você chegue perto dela, ela usa aqui o teleporte. Lógico que ela vai gastar aí barras de defesa pra se afastar de você. Mas, pra mim, a Scarlet fica com o melhor terceiro zoninho aí do MK11. Com certeza. Olha isso, é um projétil muito rápido. E ainda volta aqui, ó, pro sangue dela. Ela pode estar usando essa variação. Tem outras variações aí que você pode estar usando com a Scarlet. Ela tem esse tentáculo aqui, que é um médio aqui, ó. Praticamente um projétil médio aqui, que não te deixa você pular e não sair ali da... Então, se você pegar uma Scarlet com um zoninho bem forte, você vai sofrer pra chegar perto dela. Lógico, se você não tiver um personagem de um bom teleporte aí e tentar chegar andando, pulando aí, contra a Scarlet, ela vai lá e teleporta ali. Vai ficar mais difícil ainda. E a Scarlet aí, ela sofre contra as gaps dela. As gaps dela tem... Tem muita... Nas strings dela, ela pode estar tomando muito flawless block. Mas tem muita Scarlet aí, que masteriza o seu gameplay, faz uma string, teleporta. Ela tem bons crushing blows. Os frontais, agarrões pra trás, pra frente aí. Tem muito crushing blow na Scarlet. E o zoning dela, que é aqui o intuito do vídeo, nem se fala. O zoning é perfeito, é rápido. Você pode estar enganando o oponente aqui, ó, com magias rápidas aqui. Magias lows, teleporte. Aquele tentáculo médio aqui, ó. Pra você finalizar strings aqui, também você pode estar usando esse tentáculo médio aqui, galera. Então a Scarlet, ela fica em terceiro lugar como melhor zoning, com certeza aí, no MK11. Fora o teleporte dela aí. E outras variações que você pode estar aí pesquisando em customizar o seu personagem. Dá uma olhada lá e vê algumas magias adicionais adicionais que você pode estar usando aí na Scarlet. Mas em quesitos aí de projéteis, ela é sem dúvida sem nenhum problema. Nossa, é tudo perfeito aí nos projéteis da Scarlet se você quer aí utilizar o jogo zoning aí, um jogo de projétil contra o seu oponente. Agora vamos lá pra vice-campeã. Quem será que é? Comentem aí embaixo. E é lógico que ela estaria aqui nesse ranking. A Jade fica aí como vice-campeã de zoning, galera. A Jade aqui, ó, tem zoning alto aqui, ó. O oponente tá pulando muito. Ela tem zoning aqui, no chão aqui. Ela pode jogar zoning alto, low. Ela pode pular e jogar zoning em você. Ela tem golpes customizados que ela teleporta atrás do oponente batendo nele. É um pouco punível, mas aí entra como critério de zoning também. Então ela, lógico, tem o melhor contra-zoning do jogo aqui. Que ela desvia todos os projéteis, a não ser os danos físicos aí. Como o da Frost lá, que ela solta aquele gelo do ar lá e cai. Esse aí pega na Jade. São alguns golpes aí de danos físicos que é falado no Mortal Kombat 11. Mas a Jade aqui, ela tem o contra-zoning. Tem o zoning alto aqui. Ela pode pular, te zonear, usar o nitro kick aqui, o chute dela, né? Ela tem o teleporte, tem strings boas, tem um alcance muito bom com o bastão dela aqui, ó. Tem aquelas strings que ela faz aqui, ó. Deixa eu ver isso aqui também. Não seria um zoning isso aqui, mas é um golpe aqui. Mas o inquisito de zoning aí é perfeita. Ela tem o low, ela tem o alto aqui. Ela pode estar usando esse aqui como tipo um antiaéreo. Se você ficar pulando muito na frente dela, você vai tomar dano. Então você pode enganar o oponente aqui. Dá low, dá alto. Joga esse aqui. O zoning dela é o jogo da Jade. Pula em cima do oponente aqui e mete a pressão. E lógico que ela pode se aproximar muito rápido com esse chute. A movimentação dela, pra mim, é bem rápida. É bem legal a movimentação da Jade. E o alcance dela também é perfeito. E tem o anti-zoning aqui dela também, que é um dos melhores do jogo. E fora o teleporte que você pode customizar. Então você dá uma olhada aí nas customizações aí da Jade. Também tem muita ferramenta boa. Se você quer uma zoner muito forte aí, com certeza você vai se adaptar com a Jade. Desde o começo do MK11, ela é considerada aí a melhor zone. Só perde pra campeã dessa lista aqui, que eu já vou mostrar já já, daqui a pouco. Então você lembra, a Jade tem low, tem alto, tem médio. Tem outros projéteis que você pode estar olhando aí nas variações customizadas. Tem projétil pulando aqui. Tem o Nitro Kick pra se aproximar do oponente. Ela tem também o teleporte dela. E tem, lógico, um alcance muito bom com esse bastão aqui dela, que ela usa bastante nos golpes. Então, pra mim, a Jade fica em segundo lugar, vice-campeã aí das melhores zones aí do MK11. Quem será que é a campeã? Comenta aí embaixo, porque bora lá ver a campeã zone aí. E a campeã aqui das melhores zones do MK11, com certeza é a Cétrion. A deusa ancestral caída aí do MK11. Galera, a Cétrion é cheio de ferramentas, galera. Nas customs, então, nem se fala. Você pode personalizar ela do jeito que você quer. Se você quer um bom zone aí, ela tem a pedra aqui, ela tem a pedra aérea também. Ela tem o terremoto aqui, ó, no chão aqui, ó. Você faz isso aqui eternamente. Se o player não sabe jogar MK11, ele vai tomar toda hora. Você já deve ter a Cétrion desde o começo também do MK11 aí. Ela tem isso aí. Ela tem teleporte também, galera. O teleporte dela, ela não gasta a barra só se você quiser ficar longe do seu oponente, aí você gasta aí duas barras. Ela tem esse aqui também, ó, que é um bom zone aqui, ó. Ela pula aqui, ela já vai cortar os projéteis aí e vai zonear você. Ela tem essa pedrinha aqui também. Nossa, essa pedra aqui pra pegar, meu amigo, é difícil. Dá a Crush and Blow. Tem os requisitos lá. Você pode terminar toda hora com uma string e a pedra. Se você não saber punir, não dá o flawless block aí, que tem as gaps da pedra. Você pode estar tomando pressão infinita. E lógico que ela tem aquele famoso ventinho ali que te prende na pressão ali. Então a Cétrion é o capiroto encarnado no zoning aí do MK11, galera. Se você quer uma personagem perfeita e top tier com o zoning, você tem que escolher a Cétrion, com certeza, na minha opinião. Acho que na opinião de muita gente aí, ela é a melhor zone. Ela tem essa pedra, ela tem a pedra aérea que causa o Crush and Blow. Tem esse fogo aqui, ó. Também aqui, ó. Que muitos oponentes não conseguem punir. Você vai estar pulando de projéteis. Tem o teleporte, lógico. O teleporte longe pra você gastar. Bade de defesa se você não quiser gastar e colar ali nele, que é o que mais todo mundo usa aí. Ela tem golpes muito bons. Ela tem um alcance incrível aqui, ó. Início de 14 frames. Tem esse frente aqui que é 9 aqui, ó. O inicial dela é 8. Esse aqui é 9. Eu não sabia que é 9. Eu pensei que era um pouquinho mais. Agora que eu vi que é 9. Então, já fica a dica aí. Que é o cão, etc. Se você quiser testar aí. Se você quer uma top tier. Além disso, ela é top tier do jogo, né? Pra mim, ela com certeza tá ali nos primeiros lugares ali. De top 5 ali do jogo do MK11. Falando aí no geral. Não só zone. Mas falando no geral. Nos pushbacks. No alcance. No dano. O dano dela que é um pouco baixo aí. Mas é só você masterizar o seu personagem aí. Os combos dele. Que você vai encontrar aí um grande dano aí. Pra Cetron. Então, pra mim, ela é a campeã disparada no zone. Pelas ferramentas dela. Não só de zone. Mas de jogabilidade também. Assim, de pressão. De espaçamento. De pushback. De não deixar o oponente te pegar. Então, a Cetron, pra mim, é campeã. Lá tem essa magia repetindo. Tem a pedra. Tem o terremoto aqui, ó. Pra vocês não saem aqui. Meu contor tá meio bichado. Tem o teleporte dela. Tem esse quebra de armadura aqui. Que você espaça também o oponente amplificando aqui também. Você pode estar usando esse vento. E pega mais ou menos aqui, ó. Então, você quebra a armadura de longe ali. Também. O interessante é quebrar pertinho aqui, né? Mas, então, fica aí a dica aí pra você que quer uma boa top tier aí. A melhor zone do MK11. Vai pro troféu. Vai pra Cetron. Esse troféu aí de melhor zone feminina do MK11. Que foi essa lista aí. Essa tier list que eu fiz. E se você quer deixar aí um... Alguma lista que eu deva fazer. Os melhores personagens que pressionam. Pressionam os melhores alcances do jogo. Os melhores danos, maiores danos aí. Ou os piores personagens aí de dano. De algum quesito aí do jogo. Comenta aí embaixo. E, galera, não se esqueça de se inscrever no canal. Aí, pra você não perder nenhuma dica, nenhum macete de MK11. Sempre ficar atualizado do jogo aí. Que o meu conteúdo inteiro é focado no Mortal Kombat 11. Então, vamos ficando por aqui, galera, nessa tier list. Então, a Kitana ficou em quinto. A Frost em quarto. Em terceiro, a Scarlet em segunda, a Jade. E a campeã foi a Cetron aí. A deusa cestrada caída do MK11. Então, é isso, galera. Vamos ficando por aqui. Vamos treinar. Vamos ficar monstro. E fui! E fui! Obrigado.